Uma visita que ninguém quer receber e que quando chega dá um trabalho... É muito difícil, ainda mais pequenininho, às vezes não sabe suar o nariz, não sabe direito falar o que está acontecendo com ele, então é bem chato. Para evitar que a gripe entre em casa, a professora Ana chegou cedo no posto de saúde. A preocupação é com o filho Miguel, de 3 anos. Eles têm contato com muitas outras crianças, na escolinha, creche, então é super importante. Eu sempre venho nos primeiros dias para deixar ele logo protegido e eu ficar mais tranquila. Fábio veio com a família inteira. Como ele é professor, está no grupo que tem prioridade para se vacinar. Assim como a esposa, que trabalha na área de saúde, e a filha, de 3 anos. A gente sabe muito bem que muita gente, se um tiver uma gripe, vai acabar passando para outra pessoa. Então a gente tem que se cuidar. Quem tem mais de 60 anos também não pode ficar de fora. Você vem 15 minutos, pega uma fila, traz a carteirinha, carimba, bota em dia e você está imune. Que maravilha, né? As gestantes e as mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias também estão no grupo de prioridades. E ainda, os indígenas e as pessoas que estão presas ou detidas, inclusive os adolescentes. Quem trabalha no sistema prisional também deve ser vacinado. Pessoas que têm algum tipo de doença crônica, como hipertensão, diabetes ou asma, por exemplo, também devem procurar os postos de saúde. Mas neste caso, não podem esquecer a carteira de identidade, o cartão de vacinação e também uma receita assinada pelo médico que comprove a existência da doença. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. São 60 milhões de doses que estão sendo entregues em etapas para os estados. As restantes devem ser utilizadas para imunizar as demais pessoas. E se o medo é da agulha, pode ficar despreocupado. Não, só uma beliscadinha, não dói nada não e vale a pena.